Olá pessoal, hoje nós vamos falar por que os brasileiros não conhecem o Panamá. Toca a vinheta! Olá pessoal, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiros Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo que tem a ver com a teoria das bandeiras, que é você adquirir outra cidadania, outras residências legais, trocar a sua residência fiscal para outro país, investir em outros países, abrir contas bancárias de outros países, abrir empresas offshore e etc. Por aí vai, né? Hoje nós vamos falar sobre o que eu falei antes. Por que os brasileiros não conhecem o Panamá? Eles ficam olhando notícias que saem, principalmente em redes sociais, que vocês, às vezes, não podem confiar em qualquer um, principalmente youtubers. Porque, o que eu posso dizer? Às vezes um youtuber, ele fala sobre um país sem conhecer o país e, às vezes, sem ter pisado num país. E tem aí, principalmente, um youtuber que tem um canal até relevante. A gente não gosta de falar nomes e nem de fazer reacts. Mas, como ele falou que tem outros canais de youtuber que não falam do Panamá por motivos de que não é bom falar dos defeitos do Panamá e etc. E, talvez, pode ser até o meu canal. Eu, por exemplo, não me enquadro nisso. Eu vou te dizer que eu não me enquadro nisso, porque, se vocês olharem alguns vídeos meus, eu falo dos defeitos do Panamá. Sim, vocês podem ver nos últimos vídeos. E, quando eu quero falar sobre o Panamá, eu, pelo menos, posso falar, porque eu já estou aqui quase dois anos. E, eu pergunto sobre o Panamá para um panamenho, que é o meu associado aqui, e ele é advogado. Não é, por exemplo, um panamenho que dirige Uber, que realmente sabe o que acontece com as leis do Panamá, que não sabe realmente de política do Panamá. e não é aquele brasileiro que veio para cá e não tinha o que fazer e começou a ter um canal de Panamá para dar dicas de Panamá. Não é isso, pessoal. Eu estou falando de um advogado que trabalha com residência legal, residência fiscal, abertura de empresas, abertura de contas. E eu vou entrevistar ele, porque é o meu associado. A gente tem escritório aqui no Tornilho, aquele prédio verde em espiral. E é ele que me ajuda a fazer as residências para todos os nossos clientes. E aí, eu vou dizer para vocês. Vocês preferem trabalhar com quem sabe sobre o Panamá, com quem vive no Panamá, ou uma pessoa que nunca pisou no Panamá, e eu até desafio essa pessoa a realmente mostrar que realmente faz residências no Panamá, que abre contas no Panamá, ou simplesmente escreve e-books sobre como você pode conseguir a residência no Panamá sozinho, como você pode abrir contas bancárias sozinho no Panamá, ou como você pode abrir empresa sozinho. Então, a minha primeira pergunta, Jonathan, e eu quero te apresentar, Jonathan Santos, eu vou falar em português, ele vai responder em portunhol. Se tu não entendeu alguma coisa, por favor, pede para eu tentar traduzir aqui. Meu espanhol é uma droga, mesmo morando aqui dois anos, eu tenho mais dificuldade de aprender línguas. Mas eu quero te apresentar, Jonathan. O Jonathan tem um canal de YouTube, eu vou colocar aqui. Por favor, Jonathan, te apresenta primeiro. A gente já fez alguns vídeos juntos. Vamos lá. Ok. Bom, buenos dias a todos. Meu nome é Jonathan Santos Figuian. Sou abogado idóneo em Panamá, e corredor de bienes raízes idóneo também em Panamá, com mais de aproximadamente 10 anos de experiência em todo o tema legal, imobiliário e impresionais em Panamá. Como Carlos mencionou, temos o despacho ubicado no tornillo, no piso 44. Estão convidados, obviamente, com Carlos, quando o desejam. Perfeito. Assim, eu vou começar a entrevista aqui com o Jonathan, perguntando sobre as pessoas que conhecem realmente o Panamá. Começa por aí, porque não são só os brasileiros que não conhecem o Panamá, tá? São diversas etnias e diversas nacionalidades que não conhecem o Panamá, porque o Panamá não divulga direito o Panamá. Por exemplo, a Costa Rica divulga muito mais, faz propagandas melhores. Outros países fazem propagandas melhores. Até do Caribe faz propagandas melhores. E quando a pessoa passa aqui, desce no aeroporto, ela olha a cidade do Panamá e diz assim, nossa, parece Miami. É claro que tem pobreza aqui, pessoal. É a América Latina. Só que o Panamá tem uma renda per capita o dobro da do Brasil. Não tem banco central, utiliza a moeda dólar, tem livre fluxo de capitais. Eu quero que o Jonathan me responda agora, vou te perguntar, Jonathan, sobre essa questão de os outros países não conhecerem o Panamá. O que que tu pensa disso? Bom, sim. Efectivamente, somos, digamos, uma joia oculta em Latinoamérica e no mundo realmente. Por menos, em meu caso, eu tenho experiência com muitos clientes de diversas jurisdicções. Que quando vêm a Panamá por primeira vez, antes de chegar a Panamá, tínhamos a impressão de que Panamá era uma selva que atravessava um canal e alguns que gostam do boxeio, que Mano de Pedra Durán estava a um costado boxeando. E isso era Panamá. E quando chegam, vêm os edifícios, vêm as bondades, vêm o sistema bancário robusto, etc., quedam impressionados. E muitos vêm, às vezes, somente por um tema de residência fiscal ou por um tema de abertura de empresas e se quedam em Panamá. Quedam sendo inversiones e quedam vivendo em Panamá de por vida ou por temporadas. Sim. O Jonathan está acostumado a fazer esse tipo de abertura de empresas, residências, para colombianos, para diversas nacionalidades na América do Sul e Europa. E agora, tem muitos americanos e canadenses vindo para cá para se aposentarem e viverem aqui. Bom, deixa eu perguntar aqui, vamos desconstruir um pouco um vídeo de um youtuber que falou um pouco, assim, alguma coisa que outra ele falou correto, porque se você pesquisar em algum jornal, alguma mídia, aqui pela internet, você vai ler algumas coisas corretas, só que outras coisas é mídia, que nem no Brasil, você vai ler Globo, você vai ser tendencioso, você vai para a CNN, vai ser outra opinião, você vai para o Jovem Pan, vai ser outra opinião. Então, quem vive no país e quem é panamênio, que cresceu no país, viveu no país, tem muito mais condições de esclarecer a dúvida de vocês, tá? E nós fazemos consulta presencial aqui no Panamá e consulta por Zoom nós dois juntos também, tá? Eu vou dizer uma coisa para vocês, não existe país perfeito, tá? Eu tenho residência nos Estados Unidos, tenho residência no Panamá, tenho residência no Uruguai, e tenho residência no Paraguai, além do Brasil. Então, assim, eu desafio, tá? Um youtuber a dizer que tem residências assim, que tem plano A, B, C e D. E vou dizer, para mim, o melhor país, na realidade, é a Flórida. Se eu não precisasse trabalhar, né? Eu digo país porque Flórida é um país dentro dos Estados Unidos, tá? Texas é outro país. Eu gosto do Chile também, não tenho residência lá porque me obrigaria a viver lá, mas gosto muito do Chile. E o terceiro país que eu mais gosto é aqui no Panamá mesmo, tá? Eu vou perguntar algumas coisas para o Jonathan para desconstruir o vídeo. Eu vou começar perguntando se os panamênios, eles gostam de um país capitalista com economia aberta, sem banco central, livre fluxo de capitais, ou eles gostam realmente do que ele falou no vídeo de um país que eles estão querendo um país welfare state com bastante assistencialismo, se é isso que eles fazem esse tipo de protesto que nem aconteceu, é isso que eles procuram ou eles querem continuar com uma economia aberta e capitalista? Vale. Bem devagar, fala bem despacio. Ok. Primeiro, temos que entender o que é o Panamá. O Panamá é um país pequeno de território, que é um país que tem pouca industria e que seu principal produto de exportação é basicamente o tema bancário, o tema de inversões, o tema de proteção patrimonial. Partindo de isso, Panamá é um país sempre assim, de seguir sendo, um país de centro-derecha ou de direita, ou seja, full capitalista, dependendo da linha do governo de turno. Ao panameu não gostou da esquerda. Panamá nunca tem um regime de esquerda. E, históricamente, os intentos que houve de partidos de esquerda foram desaparecidos porque não têm apoio. Ok. Em as protestas, me perguntava sobre as protestas que houve. Houve um sindicato, se chama Sindicato Único de Trabajadores, SunTrack, que é o único, digamos, movimento de corte social que temos tido em Panamá por os últimos 20 anos ou um pouco mais. Mas é um movimento que não tem apoio. Ou seja, eles existem porque somos um país aberto e não podemos negar a existência jurídica deste tipo de entidades, mas eles não têm apoio da cidadania. Eles existem porque há um convenio que se chama Capac Suntra, que basicamente Capac é a Câmara da Construção, onde os membros afiliados a Suntra, porque Suntra realmente nasce como um sindicato de obreros da construção, eles se transformaram ao tema ou tentam irse hacia o tema ou venderse como um partido de esquerda, mas eles subsisten nas cuotas que todos seus afiliados que são trabalhadores da construção e que generam ingresos dentro do negocio da construção, pagam a Suntra. Dito isso, Suntra a fecha não é partido político, Suntra perdiu seu reconhecimento jurídico como partido político nas eleições passadas, porque não chegam ao mínimo de votos que exige o reglamento eleitoral, ou seja, seu candidato presidencial e eles como partido não sacaram o mínimo de votos nem obtiveram figuras que ocuparam curules ou cargos de eleição popular e por isso perdieron, ou seja, eles já não existem como partido político. A que nesse momento era a vice-presidenta que eles propuniam ou a candidata ou a figura vice-presidencial que é Maribel Gordón, a la fecha está corriendo como candidata independente e digo, estamos a pouco menos de um mês de as eleições e ela nem sequeira marca o 1% nas encuestas. Então, isso reafirma a posição de que Panamá não somos um país de esquerda nem nos gosta da esquerda, ou seja, por regla general, o panameño é capitalista, le gusta o negocio, le gusta que vengan os inversionistas, le gusta que a gente sepa que Panamá é um país seguro, que temos seguridade jurídica para a inversión e para quienes quieran venir a aportar a Panamá e a economía panameña. É isso aí, pessoal. Assim, eu, estando aqui, eu perguntando para várias pessoas, as pessoas não gostam de esquerda porque elas percebem que países aqui na volta como Nicarágua, como Honduras, como Colômbia, como Venezuela, são países que estão indo mal e eles percebem isso. Não precisa falar muita coisa, as pessoas não querem um governo de esquerda. E protestos aqui eles são aceitos, é mentira que eles são reprimidos. o youtuber falou que os protestos são reprimidos pela polícia. Em primeiro lugar, a polícia aqui, na minha opinião, e eu já disse isso num vídeo, ela é muito fraca. Não existe exército no Panamá. Então, a polícia aqui, ela usa bala de borracha e gás lacrimogêneo e os protestos foram aceitos. o que aconteceu com os protestos e aí a gente pode discutir se teve dinheiro vindo de algum político, que eleição em dia 5 de maio ou não, teve black blocs que se chama aquelas pessoas que quebram tudo, quebram lojas e tal, depois dos protestos, como é em qualquer país, pessoal. Em 2013 no Brasil, teve, na mesma época teve em Madrid, porque soltaram lá os separatistas, teve na Alemanha os agricultores, na França agricultores, teve aqui na Costa Rica, também aqui do lado, então, quando começam a quebrar tudo, aí a polícia tem que entrar e tentar resolver, mas os protestos foram aceitos. O que eu não gosto aqui no Panamá é que esse sindicato, o Suntra, ele fecha ruas e a polícia deixa, é um protesto aceito, então é mentira que ele é reprimido. Eles fecham ruas e eu odeio isso. E outra, eles avisam antes qual rua vai ser fechada. Então, você pode desviar da rua, eles fecham as ruas principais que incomodam, mas eles avisam antes, ó, vamos fechar amanhã ou depois de amanhã tal rua. Eles são de esquerda, eu odeio eles, mas conseguiram fechar as contas bancárias deles, correto? A Suntra, a fecha le cerraron as contas bancárias, primeiro se las cerraron na caja de ahorros. A ver, Panamá tem dois bancos estatais, ou seja, não temos bancos centrales, mas sim temos bancos estatais, são bancos regulados com uma licença como os demais bancos privados, mas o acionista é o Estado do Panamá. Então, temos caja de ahorros e temos banco nacional. Suntra tinha sua conta principal em caja de ahorros, esta conta foi cerrada por causa do departamento de cumplimento, estabeleceu que era uma conta de alto risco, ok? Porque tem um corte de esquerda e a nível de regulação internacional, as normas de Gafilac, que são as normas de cumplimento bancário, estabelece que quando há um risco de contaminación por recepção de fondos possivelmente provenientes de financiamento do terrorismo, etc., essa conta deve ser cerrada. Basta a essa premisa, a Suntra se le cerrou a conta primeiro em caja de ahorros e depois o resto dos bancos de la plaza para evitar um risco de contaminación por recepção de fondos le cerraron as contas. A fecha, Suntra não tem contas bancárias, eles se encontram em este momento peleando o tema, etc., mas a verdade é que desde a minha perspectiva como abogado que maneja muito o tema de abertura bancária, eles não lhes vão volver a abrir a conta e ojalá desapareçam como sindicato, espero, perguntar um... Tem nem quebrar mais de espaço. Ok. Isso prejudica eles de continuar fazendo os protestos deles, tá? E, claro, uma coisa que esse youtuber teve em razão, eles fizeram protestos, eles iniciaram alguns protestos, mas não foram eles que puxaram os protestos, que fizeram as outras pessoas protestarem contra a mina, a mina de cobre, que é uma mina que produzia bastante, que fazia ter bastante empregos para, se não me engano, 60 mil pessoas, uma coisa assim. A ver, se não me lembro mal, alrededor de 15 mil ou 20 mil empleos diretos e algo como 70 mil empleos indiretos. E produzia muitos impostos e tal. Eu, olha, não sou muito a favor desse negócio verde, porque eu acho que é uma... esse negócio de ambientalismo, porque eu acho que isso é uma lavagem cerebral. Eu prefiro que se produza capital, que traga dinheiro para até fazer alguns benefícios assistencialismos mínimos para a população que é mais pobre, mas é muito fácil fazer uma lavagem cerebral, principalmente em ano eleitoral, ou um ano antes de ano eleitoral. Então, Jonathan, eu vivi esses dois últimos protestos, o de 2022 e o de 2023, mas eu vou perguntar realmente para um panameño que é advogado, que conhece tudo o que está acontecendo, para eu não falar besteira, mesmo que eu tenha vivido. Imagina uma pessoa que não viveu. Isso, né? Que na minha... Eu acho que nunca pisou no Panamá. E a gente desconhece essa pessoa trabalhando aqui. Mas, Jonathan, me explica como... o que foi esses protestos com a mina desde o início? O que aconteceu com essa mina? Ela estava explorando o cobre desde quando? Como é que foi o primeiro contrato? Por que que esse presidente, o Cortiço, ele queria fazer um novo contrato? Qual foi a inconstitucionalidade desse novo contrato? Tem como explicar tudo, mas bem devagar para as pessoas entenderem. Sim, claro. Digamos, intentare resumir o mais possível porque... digamos, é uma história bastante larga. A ver, a mina de cobre que não se chamava First Quantum, se chamava Cobre Panamá, se não me lembro mal. Ou seja, com esse nome. E antes de ser Cobre Panamá, se me escapa o nome da empresa original. Creo que era Petaquilla Mineral, não sei se seguro. eles começaram com uma autorização de exploração por os anos, creo que em 1997, algo assim. Antes da entrega do canal. Antes. Exato. Eles obtuviram essa licença de exploração, se não me lembro mal, foi no governo de... Creo que foi Ernesto Pérez Valladares, se não me lembro mal. Então, em essa fecha, ainda não era a empresa canadense a que estava explorando. Era uma empresa, se não me equivoco, era capital panameño e uma parte, creo que era capital extranjero, não me lembro de que país. Depois disso, eles exploraram, na teoria, já em esse momento havia extracção e se vendia algo de material, mas era algo bem baixo perfil. Desde esse então, já veniam certos organismos ambientalistas, ONGs ambientalistas, denunciando o daño ambiental e que não havia os mecanismos de mitigação do risco ambiental naquele momento. Digo, falamos do 97, 98, que naquele tempo a poucas pessoas importava o ambiente como importa agora. Depois disso, nos dois mil e tantos, mudanços, mudanços, dueño, a operação cresce ainda mais, seguiam estando bajo uma licença de exploração, ok? Importante mencionar que, olha, os anos que estamos mencionando, praticamente, desde onde aconteceu a protesta a essa fecha que, quase uns 30 anos, 20 e tantos anos, durante esse tempo, a ninguém em Panamá importava que essa mina estava aí, e muitos sabiam que havia uma extensão minera, mas ninguém dizia. E que isso é importante. Exato. Llega, então, o ponto de agora, que passa? Entra a First Quantum, já o tema minero cresce muito mais, já é mais notable, maior, correcto. 25 anos depois? Bueno, ponte como uns 19 anos depois, porque... Ah, um pouco antes. Sim, porque First Quantum está operando... Eles operaron a mina sem maior complicación, praticamente, por 7 anos, 6 anos, algo assim. Por isso foi que se generaron todo o tema das plazas de emprego, construíram... Eles têm um mega puerto que é de la mina, que agora tem que ver que vai passar com esse puerto. Há algumas propostas para concesionarlo, para que seja como o porto de Balboa ou o porto de Cristóbal em Colômbia. que sucede? Então, a mina cresceu, havia muita bonanza por todo o que generava a mina a nivel de empleos, a zona de Donoso, que é onde estava a mina, era uma zona bastante, digamos, marginada, a nivel de agricultura, não se producía muito, ou seja, a zona se viu bem beneficiada por a mina. Depois, entramos en uma etapa, digamos, preelectoral. De repente, o negocio minero era malo, comienzan a salir movimentos en contra de la mina argumentando um daño ambiental. Digamos que estes movimentos começaram a cobrar força, pero o ponto crítico foi quando se deu o passo da licença de exploración ao contrato de concesión. Por que? Porque, digamos, havia um movimento popular, em contra de que se les diera o contrato, porque não estavam de acordo na redação do contrato e queriam que se metieran digamos, maiores garantias para Panamá e que o porcentagem que Panamá cobraba do produto que se vendia que vendiam cobre sem refinar ou seja, que Panamá tuviera maiores regalías se me escapa contra regalías pero uno de los puntos era que Panamá tenia que cobrar mais contento mayoritario porque se sospechaba e que parece que hubo un tema de corrupción porque es ilógico que se aprobara tan rápido un contrato entonces ahí fue donde todo no voy a decir que todo el país porque yo no salía a protestar y mucha gente no salía a protestar pero mucha gente salía a protestar también tienes que tener presente que somos un país pequeño en la ciudad tenemos dos vías principales y si tú colocas 5 mil personas juntas en Avenida Balboa eso pareciera que todo el país se colapsó cuando no es así exactamente y eso para hacer un paréntesis eso es un tema que los panamericanos no gustan y tal vez es eso que puede ser un estupido yo creo que hay dos uno es el tema verde que el panamá quiere copiar la costa rica el tema verde ambientalista y otra corrupción yo creo que eso es un tema que realmente el panameño no 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 y y que se descontente con los gobiernos la corrupción es alta en el panamá y ustedes pueden ver en cualquier índice de cualquier institución que realmente corrupción tiene aquí y a gente necesita dejar claro eso entonces fue dos cosas que fueron un estupido ambientalismo y corrupción correcto ok donde iba bueno se dio el tema de las protestas debido a como se aprobó el contrato luego de eso se sumaron movimientos ambientalistas el sindicato del Suntrac intentó tomarse el control o digamos el liderazgo de las protestas se dio un fenómeno bastante interesante de que digamos la mayoría de las personas que estaban en las protestas no querían que Suntrac estuviera en las protestas pero al final del día digo somos un país libre y ellos se podían integrar se aproveita correcto para ganar relevancia exacto pero la parte negativa de eso bueno uno que Suntrac las protestas eran pacíficas y Suntrac generaba caos ahora bien mi mi tesis y la tesis de muchas personas que obviamente ellos están financiados por las facciones opuestas al gobierno de turno y que tienen aspiraciones electorales a las elecciones que tenemos ahora en unas semanas exactamente entonces porque no hacía sentido como ellos se comportaban dentro de la protesta ok el otro punto negativo es que a nivel internacional parecía como que aquí en Panamá estábamos en caos y que era un tema socialista porque todas las fotos que tú veías en los noticieros de afuera en DW etc salían gente con capuchas enmascaradas cuando eran eran 30 que estaban en capuchas se sabe como que era candidatos, à excepção de Maribel, firmaram o pacto. Ou seja, nenhum dos candidatos atuales relevantes em Panamá estão a favor do tema LGTB, do tema de este WOC, como se chama? WOCismo, é. Nenhum dos candidatos estão a favor do WOCismo. Para terminar a questão da mina, como é que ficou a parte de inconstitucionalidade do contrato? Ok, correto. Bom, depois o tema, então, chegou a Corte Suprema de Justicia de Panamá. Al final, a Corte determinou que o contrato tinha, se não me lembro mal, eram 24 causais de inconstitucionalidade. Cáusulas. Exacto, cláusulas inconstitucionales. O contrato se decreta inconstitucional e, a fecha, digo, como esse era o contrato que lhes otorgava o direito à extracção ou a concessão, se o contrato se decreta inconstitucional, de forma automática, se anula a concessão. En este momento, a mina não está operando. Já entendo que há um arbitrage correndo internacional. Me parece que, directamente, First Quantum não apresentou a peticão de arbitrage, arbitragem, mas os dois ou três acionistas maioritários apresentaram já o arbitragem sob o pretexto de que tiveram um prejuízo em base ao cierre da mina. Agora bem, há argumentos de parte em parte, porque, se o contrato se decretou inconstitucional, você não pode argumentar que o Panamá atuou de mala fé, porque se cumpriu todo o devido processo. O contrato era inconstitucional pelas leis do Panamá. Ficou uma questão dúbia. Eu acho que, assim, é burrice, eu acho que a mina deveria continuar, porque só ia trazer dinheiro para o Panamá. porém, as pessoas foram induzidas a essa questão verde e, provavelmente, muitas questões políticas. Eu acredito que o contrato pode ser refeito com um novo presidente que possa assumir, dando mais garantias para o Panamá. Eu acho que o cobre pode ser refinado no Panamá. Eu acho que o tema de refinamento, isso não acho que aconteça por o tema ambiental, porque o refinamento se gera... É pior? Sim, o refinamento se gera um desecho, um norco-secianuro aos rios, porque na zona também há muitos rios. Eu vi que na Indonésia, o presidente de lá conseguiu fazer o refinamento de vários produtos desses, vários commodities e cresceu muito o país. Ah, sim, por supo. A mineria é um negócio muito rentável. É, muito rentável. Então, tipo assim, eu vou mais para isso, mas a maioria da população eles têm que escolher e isso fez com que o grau de investimento, que eles perdessem o grau de investimento aqui. Sim, correto. E agora está no grau de especulação, porém, a tendência é que o grau de investimento volte. Digo, desde a minha opinião, estou bastante optimista que vamos recuperar o grau de investimento. Agora mesmo, só uma qualificadora nos quitou o grau de investimento, que foi Fitch, o que foi? Fitch. Correto. As outras ainda não nos têm quitado o grau de investimento, mas é importante mencionar que Costa Rica e República Dominicana, que são, digamos, nossos principais competidores a nível de atracção de inversão, nunca têm o grau de investimento. Sim, eles nunca conseguiram o grau de investimento. Mas então, eu acho que as pessoas realmente não conhecem, mas vamos entrar em outro tema aqui que é muito importante, que eu acho que essa pessoa falou bastante bobagem, que é a parte dos embargos, que o Panamá sempre sofreu por causa do Panamá Papers, por causa dessa questão de paraíso fiscal, também porque você coloca dinheiro aqui ou abre uma empresa aqui, os bancos da Europa não aceitam transferências, que eu anotei aqui também, essa lista da Europa por não aceitar, essa parte de paraíso fiscal. Então, eu gostaria que, Jonathan, tu explicasse um pouco como está esse tema de paraíso fiscal do Panamá, as transferências, se você tem uma conta aqui, se você pode transferir para os Estados Unidos, para a Europa, como funciona isso? E eu vou dizer para vocês, eu tenho empresa aqui, eu tenho fundação de interesse privado aqui, eu tenho mais de uma empresa aqui, Brasil Sem Fronteiras e mais minhas empresas de processão patrimonial, eu tenho várias contas bancárias aqui e faço transferências para os Estados Unidos o tempo todo. Então, tem como explicar aí? Sim, correto. A ver, vamos começar por o tema dos Panamá Papers. Ok, os Panamá Papers foi um... em Panamá havia um despacho jurídico que se chamava Mossack Fonseca, que era de os despachos mais grandes a nível mundial no tema de estruturas offshore ou vendas de estruturas offshore. Estrutura de advocacia, né? Correcto. Eles não somente constituíam empresas em Panamá, eles constituíam empresas em todas as jurisdicções onde se constituíam empresas offshore. viviam aí em Suíça, Liszt, etc. Quando se dá o tema dos Panamá Papers, eles sufrieram um hackeo. Uma pessoa les hackeou sua base de dados dos clientes e houve uma filtração através de uma associação de periodistas internacionales, se me escapa o nome exacto, mas eles foram os que revelaram a informação. A pessoa que executa o hackeo em seu momento argumenta que ele o havia feito por um tema moral, que ele sentia que ele tinha o dever cidadano de entregar essa informação, quando essa informação se obtuvo de forma ilegal, ok? Há um dato importante que esta pessoa, que se me escapa o nome, que em seu momento argumentou que o fez por um tema moral, agora mesmo está demandando ao Estado alemão por 14 milhões de dólares. Então, aí como que explico, há um nudo conductor de quem financia essa filtração. Então, onde vou? A nível do mercado de vendas de sociedades offshore e de atracção de inversão, isso é uma competência global. Panamá somos um país pequeno, mas que sempre foi forte a nível de crescimento e atracção de inversão, e isso obviamente molesta a muitos jogadores, chamem-se Suiza, chamem-se Alemanha, chamem-se Delaware, chamem-se Nevada, chamem-se Japão, etc. Então, quando você vai ver quais são os países que sempre nos sancionam ou que firman as sancionais, que são os membros de Gaffi, estão... Gaffi é Financial Action Task Forces. Correcto, que Gaffi é basicamente quem inventou o tema das listas grises, negras, etc. Listas cinzas e negras. Exato. São os mesmos países com os quais competimos. É uma competição internacional. Exatamente. Então, dicho isso, o tema dos Panamá Papers, a la fecha, não se ha demonstrado que efetivamente houve um lavado de dinheiro por parte da firma. Uno. Dos. A firma constituía as empresas, mas não as operava. Ou seja, tu não podes argumentar que alguém lavou dinheiro quando não administrava a empresa. Isto é como se eu te vendo a ti um auto e tu atropellas a alguém e queres acusar-me a mim como fabricante que eu sou responsável da morte dessa pessoa. Sim, eles abriam empresas, mas quem fazia lavagem, que fazia crime, era o cliente. Correcto. E adicionalmente, as empresas, a maioria não eram empresas panameñas, a maioria eram empresas do Caribe. Era BBI. A maioria. Então, agora mesmo, casualmente, se está levando o processo em Panamá contra Jürgen e contra, se me escapa o nome do outro socio dele, que eram os fundadores de Mossack Fonseca. En a teoría, um processo por blanqueo de capitales, mas, 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 muito seguramente, eles saíram absueltos, porque eles não foram elementos suficientes para vincularlos a eles com uma figura de blanqueo de capitales. Adicionalmente, a la fecha, Panamá já saiu de as duas listas vinculantes, que são a lista de GAFI e a lista da União Europeia. Panamá já não se encontra em lista de paraísos fiscais e é importante definir que é um paraíso fiscal. Um paraíso fiscal é, basicamente, um país que tem políticas tributárias favoráveis para a atração de inversão e Panamá não é o único que tem esse tipo de políticas. E volvemos a o mesmo. Os países que nos catalogam como paraíso fiscal são os países dos quais seus cidadãos vêm para o Panamá e as jurisdicções similares basicamente a resguardar o patrimônio porque em seus países de origem têm políticas tributárias digamos desfavoráveis porque têm impostos muito altos. Sim. E o Panamá saiu das listas. Correto. Então, essa pessoa está dizendo que o Panamá é ainda um paraíso fiscal e na realidade não é mais. Pessoal, saiu esse ano de todas as listas. E me diz uma coisa, e essa questão de transferências bancárias... Ok, a ver, te o posso dizer com toda segurança desde a minha prática. Ok, quando nos encontramos quando nos encontramos na lista da União Europeia havia certos bancos na Europa que se a estrutura titular da conta bancária era uma empresa panameia faziam uma debida diligencia ampliada porque nos encontramos na lista. Isso é o procedimento regular em qualquer banca. Não, mas não é que não se acertassem fundos desde o Panamá. Não é o mesmo. Ok? E que demorava meses. Isso também não. Digo, isso depende muito do banco e de quem maneja a abertura bancária. mas por regra general uma abertura bancária offshore não te toma menos de um mês. Sim, uma abertura bancária aqui. Não, uma abertura bancária offshore em qualquer parte do mundo. Você vai a Japão e pode tomar até meio ano. Sim, isso é outra coisa. Fazer um PDF de listas de banco é muito fácil. Você entra na internet olha lá bancos no Panamá tal, 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 e te entrega um PDF. Agora, abrir conta nos bancos aqui. Como é que é? Para estrangeiro. Ok. Uma abertura bancária offshore como eu mencionei obviamente é complexa tanto em Panamá como em qualquer parte do mundo. Por quê? Porque a pessoa não tem arraigos com o país. Ou seja, não tem um status migratório, não tem soportes de ingressos locais. Então, tem que demonstrar ao banco que você é, digamos, que o seu origem de fundo é lícito, que você é um perfil aceitável e atrativo para o banco e adicionalmente em Panamá aunque temos algo cercano a 60 bancos de licença general, menos de 10 bancos aceitam contas bancárias offshore. E você tem que ter uma relação com o banco para fazer a do diligence e isso quem faz é um advogado. Por lo general, sim. É um advogado que pode abrir sua conta aqui no Panamá. Não você vai chegar aqui, tenta, você sozinho chegar aqui e tentar abrir uma conta. E outra, ainda disse que você abre uma conta remota e uma conta para sacar cripto aqui remotamente. Ainda mais sem ter a comprovação de onde você comprou a cripto. A ver, em Panamá não temos regulação de cripto partindo disso. Como não temos uma regulação, há um anteproyecto de lei que não foi aprovado, mas na fecha não há regulação. A banca em geral, a plaza não aceita origens de fundo que venham do trade ou da venda de criptomonedas. Existe um solo banco que aceita ou que tem um produto cripto-friendly que é basicamente um fideicomiso do banco. Dentro desse fideicomiso do banco há uma wallet que recebe as cripto e o banco faz a conversão segundo como este a conversão esse dia para dólares. E você recebe em sua conta dólares. Ok? Mas não pode fazer a operação a inversa. O banco não te vende cripto. Sim. E você não vai chegar aqui e abrir facilmente a conta nesse banco? Não, não, não. Você tem que fazer com o advogado também. Então assim, não é que a gente quer vender o serviço. Mas é uma mentira que você pode abrir essas contas sozinho e de forma remota. Isso é uma mentira. Abrir uma empresa no Panamá também tem que ser com um advogado? Sim, por supuesto. Em Panamá a regulação exige que o protocolo notaria seja refrendado por um advogado idoneo panameño. Por supuesto requiere um advogado. E uma fundação de interesse privado? O mesmo. Também. E é seguro colocar o seu patrimônio dentro de uma fundação de interesse privado no Panamá? 100%. Digamos, a fundação de interesse privado panameña é uma cópia da fundação de interesse privado de Liechtenstein. Liechtenstein. Então, é um ente jurídico criado e diseñado 100% para proteção patrimonial e o seu principal benefício é que, em caso de morte do fundador, se evita um processo de sucessão e os beneficiários recebem o patrimônio de forma directa e rápida, realmente. Sim. E se você abrir uma empresa S.A. e essa empresa S.A. fundar a fundação, então não tem essa questão de quando tem a sucessão, a fundação termina, ela continua. Sim, claro, porque ela se enumura. Então, é isso que eu, por exemplo, fiz para mim. Então, assim, para terminar o vídeo, pessoal, eu quero dizer uma coisa para vocês. quem tem Skin in the Game é quem pode realmente dar as informações para você. Imagina só, eu fiz a minha residência aqui, eu vou renovar já para a residência permanente, tá? Eu tenho a Brasileiros Sem Fronteiras aqui também. Eu tenho uma empresa patrimonial aqui que fundou a empresa, a Fundação de Interesse Privado aqui que eu tenho meu patrimônio aqui, certo? Eu tenho várias contas bancárias aqui, tá? Além de ter nos Estados Unidos, além de ter uma empresa no Brasil, tá? Além de ter todo o meu centro vital também nos Estados Unidos, além de ter Green Card, além de ter a minha residência no Uruguai e além de ter a minha residência no Paraguai. Eu vou dizer para vocês, com quem que vocês preferem fazer os serviços? Com quem tem Skin in the Game ou quem mora no Brasil, tá? E quer fazer internacionalização para vocês? e ainda diz que tem vários clientes que realmente fazem Panamá. Panamá é um país muito pequeno, tá, pessoal? Se essas pessoas que falam para vocês, que fazem brasileiros, tá? Essas pessoas brasileiras que fazem esse tipo de serviço aqui, a gente saberia, a gente conheceria, tá? Então, muito difícil um brasileiro estar fazendo aqui, a gente conhece uma menina que tem um outro canal, essa sim trabalha aqui e um outro canal que faz eventos aqui, só. Eu não conheço mais ninguém que trabalha aqui fortemente no Panamá, tá? E o Jornal também conhece todos os brasileiros que trabalham aqui, então, quem fala para vocês que trabalham aqui, olha, eu não sei, eu pelo menos desconheço, tá? Bom, esse vídeo vai ficando por aqui, eu quero agradecer ao Jornal pela participação, a gente vai fazer um outro vídeo também sobre as residências, sobre outros assuntos, porque eu acho que quem pode falar sobre o Panamá é realmente o Jornal, e eu falo sobre o Panamá pela minha vivência aqui e pelo que eu aprendo com o Jornal, tá? Então, obrigado, Jornal, valeu pelo vídeo, e vamos ficando por aqui, esse vídeo é para realmente educar as pessoas e para você se proteger de quem fala olhando a mídia, porque se vocês quiserem aprender alguma coisa sobre o Brasil e olhar a Globo, vocês realmente aprendem sobre o Brasil? Não, né? Então tá, esse vídeo vai ficando por aqui, um abraço a todos e até mais.